Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Na vida vem em ondas como o mar Num indo e fim do infinito Não adianta fugir, nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 É como uma onda no mar Como uma onda no mar